Aqui tu me dê promoção, me dê promoção, me dê promoção. Vai menino, fizeram o carnaval e é o seguinte, viu? Então olha aqui rapaz, tá aparecendo chopp som, é som com força, viu? Vem cá, não fuja não, já tá de cafuçu já, né? Já. Já, mostra aí. Aqui, mais isso aqui? Mostra aí, isso é novidade, olha. Cafuçu quer cafuçu, usa social com a meia do Bob Esponja. Tá bom, tá bom, tá bom. Então vai, pra você entrar no clima também, muito boa tarde, solta o VTzinho, aí eu volto reforçando o convite. Vai, 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 vai! Aumente o som! Faça o piseiro em casa, com os mais potentes sons do Armazém Paraíba e todos com o Bluetooth! Tem som com iluminação de LED e custa só R$10,44,90. O som da Panasonic, com bateria recarregável e fica só R$10,149,90. A modem de caixa amplificada profissional com dois alto-falantes e 15 polegadas é só R$10,299,90. É o piseiro do Armazém Paraíba! Eru, 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 promoção de inteiro. Eru, 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 magão e o vaqueiro. Eita, menino! Eru, 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 promoção de inteiro. Eru, 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 promoção, o povo fica na cabeça, não sai não! Exatamente, viu? Inclusive, a gente tá convidando a você a fazer o carnaval em casa, com segurança, com sua família, né? Inclusive, a gente mostrou sonhos aí pra você fazer aquela festa. Você viu? E tem uma oferta especial que eu separei, solta na telinha hoje. Cadê? Olha só, o system, esse sonsaço, certo? Uma caixa amplificada, fone de 12 polegadas, tá na promoção, 10 parcelinhas de R$44,90. Tem jogo de luz, Bluetooth, entrada USB, realmente uma festa na sua caça. Volta pra cá, Piseiro, faz em casa, com a família e o Armazém Paraíba. Quer saber mais? www.armazempb.com.br E... O meu ponto, o meu ponto, né? Lembrou, lembrou. Isso. Segunda, terça, quarta-feira, as lojas vão estar em portas abertas. Tudo aberta, a loja vão estar aberta. Normalmente, tá? Estaremos funcionando... Com promoção. Normalmente. Na loja, no site, espero por você. Arroba Magão Oficial lá no Instagram. Pode descontar, vá. Não. Vá? Sabe que eu liamo? Ó, arroba Magão Oficial no Instagram. Dê um arroba aí, aí você... Arroba Magão Oficial. Segue lá. Tem o arroba Chico Underline Paraíba. Também. Arroba Carlos Herreiro. Também. E o... O Armazém PB. E o Vaqueiro. E o Vaqueiro também, o bichinho? O Vaqueiro. Olha o carro sul. Assim, ó, ó, ó. Ei, peraí, peraí. Eu vou dar uma mãozada nele. Tá certo, vai fazer a minha chama, vou fazer aqui também. Faz também, faz também. Vai, vai, tchau. Faz também, fica aí, desconta. Dá uma dedada também. É, né? Devoltando. Deixa eu ir com o Ani Gomes agora.